Mãe sou grata por tudo que fez por mim Oi gente, hoje eu gostaria de falar sobre maternidade, ser mãe Ser mãe foi uma das coisas mais impressionantes que essa vida me proporcionou É isso mesmo Eu hoje sou eternamente grata por essa dádiva que Deus me proporcionou Lembrando que mãe, ela não tem férias, ela não tem feriado, ela não tem final de semana Ela trabalha a vida inteira, mas em compensação A sua maior recompensa, gente, é o sorriso do seu filho Eu amo, eu amo ser mãe Eu desejei muito isso, esperei muito, 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 muito por ter meu filho E sou muito feliz Eu penso assim Que eu realmente me completei com a chegada do Jorge Miguel Desculpa a emoção É que falar sobre ser mãe pra mim é muito emocionante Gostaria de desejar a todas as mamães um feliz dia das mães E que Deus abençoe todas nós Ser mãe é um amor inexplicável Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu...